Música Sabe por que nós somos o banco com o maior número de clientes no país? Porque estamos sempre nos reinventando para levar cada vez mais comodidade para você, como o aplicativo Banco do Brasil. Com o aplicativo do Banco do Brasil, você tem muito mais praticidade na hora de pagar contas, conferir saldos e extratos ou realizar transferências. São tantas facilidades que você vai se surpreender. Por exemplo, você sabia que pode pagar contas através da leitura de código de barras no seu celular? No aplicativo Banco do Brasil, você pode. É só usar a câmera do seu smartphone para fazer a leitura do código de barras. Bem prático, né? E que tal realizar um saque no terminal de autoatendimento sem usar o seu cartão e sem digitar senha? Para isso, existe o saque móvel. Basta efetuar a operação pelo celular, registrando uma intenção de saque. Depois, você aproxima o celular do terminal para a leitura do QR Code e saca o seu dinheiro. Simples assim. Quer mais? Então olhe essa funcionalidade do app Banco do Brasil. Com ele, você pode pagar contas que estão anexadas no e-mail. É só escolher a opção para abrir o arquivo anexado com o aplicativo Banco do Brasil e colocar a sua senha. Precisa simular ou contratar crédito para comprar um veículo? Você também pode fazer toda a operação de financiamento do seu carro pelo celular, sem precisar ir a uma agência. Além de acessar dicas para realizar o melhor negócio. E as facilidades não param por aí. Abra o seu app Banco do Brasil e descubra todas as possibilidades que ele te oferece. Ah, ainda não baixou o seu? Tá esperando o quê? Faça o download e comece a usar já. Você vai se surpreender. Banco do Brasil. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil. O aplicativo Bradesco Celular está de cara nova. Mais moderno e ainda mais simples de usar. Quer ver só? Antes de mais nada, baixe ou atualize gratuitamente o aplicativo Bradesco Celular na App Store ou Play Store. Feito? Então vamos às principais novidades. Primeira novidade. Você pode personalizar sua conta no app, incluindo uma foto sua. Basta clicar no canto superior direito e inserir a sua preferida. Escolha em seu álbum de fotos ou tire uma nova. Segunda novidade. Há um novo menu lateral. Ele funciona como um atalho para você acessar outras áreas rapidamente. Terceira novidade. As quatro principais funções do aplicativo ganharam uma posição de destaque bem no centro da tela. Assim, você pode ir direto ao ponto com apenas um toque. E ainda tem mais. Assim que você acessa a sua conta, os ícones para todas as outras funções do aplicativo já aparecem. E algumas dessas funções ganharam novos facilitadores. A consulta de saldo e extrato é feita agora com apenas um toque. Basta arrastar que o saldo aparece na tela inicial. Funciona inclusive se você estiver no meio de uma transação e quiser saber o saldo. E também dá para consultar por dois dias, cinco dias, mês ou por um determinado período. É só selecionar a opção desejada. Pagamento inteligente. Além de você capturar o código de barras pela câmera com o leitor de código de barras ou digitar manualmente, o sistema identifica o tipo de pagamento que vai fazer sem ter que selecionar nada. Por último, temos o leitor de PDF, que permite que você abra pelo aplicativo Bradesco os boletos em PDF que estão em seu e-mail. Com isso, o código de barras será captado instantaneamente. Aí, só precisa preencher os campos que faltam, digitando sua agência, conta, senha de quatro dígitos e finalizar com a chave de segurança. Pronto! Curtiu as novidades? Esperamos que elas ajudem a melhorar a sua experiência e a economizar o seu tempo. Ah, vale lembrar que o acesso é grátis. Você não gasta seus créditos ou seu pacote de dados. Até a próxima! O trabalho aqui no Edifício Brasil até que é tranquilo. Mas quando eu comecei, nossa, meu dia era corrido, viu? Aí eu descobri que posso ganhar tempo usando o aplicativo Caixa no meu celular. Eu vou te explicar rapidinho. Primeiro, eu tenho que baixar o aplicativo. Eu uso o Android, mas você pode baixar pelo seu iPhone ou Windows Phone. É só digitar a palavra Caixa, procurar e instalar. Dá pra fazer isso de qualquer lugar, só tem que estar conectado na internet, né? Aqui você pode ver se a fezinha da loteria deu certo, pode simular um financiamento pra sua casa, renegociar uma dívida e ver onde fica a caixa mais próxima. Olha que bom! Mas, pra ver saldo e extrato, aí sim é preciso acessar a sua conta. Se é o seu primeiro acesso, deixa eu explicar uma coisa. Essa etapa é de cadastramento dos dados pessoais e da conta. Você precisa criar um nome de usuário e senha em internet. Eu sou curioso e por isso eu não aceito nada sem ler. Então, lê aí você também, viu? Agora é só colocar os seus dados pessoais, confirma e vamos pros dados da conta. Se precisar, dá uma olhada no seu cartão de débito pra pegar as informações. Ah, essa senha é a de 4 dígitos. É a mesma que você usa pra fazer as compras no cartão de débito, lembra? Bom, chegou a hora de escolher o nome do usuário, que pode ser o seu nome ou apelido, com letras e números. Aí você precisa cadastrar a senha à internet de 6 a 8 caracteres, com letras e números também. Aqui nessa interrogação, tem algumas dicas pra você escolher sua senha. Dá uma olhadinha. Depois, é só confirmar. Aqui você vê se tá tudo certo e aí vamos acessar o Banking Caixa. Aí ó, tá vendo? Agora eu já posso acessar a minha conta. É muito fácil. Basta digitar o nome do usuário e continuar. Certo, essas são as iniciais do meu nome. Eu vou confirmar. Agora é só digitar a senha que eu já criei. Bom, deixa eu conferir o saldo da minha conta. Opa! Beleza! Meu salário já caiu. Ô Reginaldo, aqui é a dona Neia. Eu tenho que ir ao banco pagar umas contas, mas já já eu volto, tá? Essa é a síndica aqui do edifício. Eu vou ensinar pra ela a pagar as contas sem precisar sair de casa. Aí eu aproveito e mostro pra você também. Vamos cadastrar juntos a assinatura eletrônica e o dispositivo, que é o celular. Assim dá pra fazer pagamentos e transferências. Então, até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! Oi, vô. Quer ajuda? Não, não. Obrigado. Pode deixar. As pessoas acham que a gente não entende de tecnologia, né? Eu sou de Gitaú. Só vou no banco pelo celular. Pago conta no app, faço transferência, até posto foto com o hashtag. É hashtag. Hã? É hashtag. Sim, jogo da velha, claro. Velha? A vovozinha. Tá todo mundo usando o aplicativo do Itaú. Seja de Gitaú, baixe o app. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.